E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Nicolás Correia e estamos em mais um vídeo aqui nesse canal. Antes de tudo, antes de começarmos os assuntos, eu quero te perguntar uma coisa, uma única pergunta. Você caiu na pegadinha do G2? Não é possível, né? Pegadinha do G2. A gente vai comentar sobre isso hoje, a pegadinha do G2, então fica até o final. A gente também vai comentar sobre quem entra e quem sai no Clube do Remo, né? Quem está saindo e quem está entrando, segundo o Liberal. Vamos também comentar sobre uma confusão que houve no repá de ontem, né? A gente vai comentar sobre isso, ali os possíveis equívocos da arbitragem. Mas antes de tudo, deixa o teu like, comenta, compartilha e se inscreve. Checa aí se você deixou o teu like e está inscrito, porque isso não custa nada e ajuda muito aqui a fortalecer o nosso trabalho. Bem, eu queria comentar primeiramente sobre o que aconteceu ontem no jogo de basquete, né? Houve o repá ali e o Remo precisava unicamente de uma vitória para se sagrar campeão dessa competição. Só que o Remo acabou perdendo para o rival, o Paysandu. E a decisão, na verdade, ela ficou para hoje. O Remo precisava de uma vitória, mas agora está tudo igual. O Remo precisa de uma vitória hoje, um triunfo sobre o rival. E se eu não me engano, esse jogo vai até ser no ginásio da UEPA. Mas ocorreu uma confusão ali, que foi algumas pessoas do clube do Remo, né? Dentro do Remo, ali até cita o Fábio Bentes. Mas eu não sei se o Fábio Bentes foi propriamente para fazer isso. Reclamaram da arbitragem, né? Disseram que estava tendo certos equívocos. Isso criou um clima não muito legal. Criou um clima não muito legal. Tanto é que a arbitragem do jogo teve que ser escoltada. Tanto é que a arbitragem teve que ser escoltada. Então, confusão no reparo. Nada de novo, mas nós vamos torcer sim. E eu quero trazer isso aqui para que você fique de olho hoje, porque o clube do Remo vai jogar contra o rival. E esperamos que o clube do Remo triunfe e conquiste essa competição. Enfim, vamos torcer muito pelos nossos atletas do basquete. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é quem entra e quem sai do clube do Remo. Os contratados do clube do Remo são Paulo Bonamigo, a gente já sabe, né? Ele foi contratado para ser técnico do clube do Remo. O Mister voltou, inclusive a gente tem vídeo sobre isso aqui. Assista depois. João Galvão, né? A gente já está sabendo disso. A gente até comentou aqui. Ney Pandolfo, né? Para ser executivo, a gente também já comentou. E Ricardo Luz. E quem renovou com o clube do Remo? A verdade é que o clube do Remo já até anunciou ali nos seus redes sociais. Que é o Eric Flores, o Marlon, que a gente já conhece, e o Showa. E quem saiu do clube do Remo é o Lucas Tocantins, que a gente já sabia, né? O Lucas Tocantins foi anunciado ali por um time paulista. O Igor Fernandes. A gente também já sabia, né? Que o Igor Fernandes ia sair. O Thiago Coelho, que foi para o rival. Inclusive a gente comentou isso aqui. E o Raimar. Sobre o Raimar, eu acho que é interessante fazer uma pontuação. Eu estava vendo ali um trecho de um podcast e o Ronald estava falando sobre o Raimar. Que ele estava chorando muito, né? Chorando muito. E ao que parece, o Raimar realmente queria ficar no clube do Remo. O garoto Raimar queria ficar no clube do Remo. Mas o jogador ainda pertence ao Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ainda tem os direitos sobre o Raimar. Então o Atlético Paranaense parece que achou mais viável mandar o Raimar para jogar a Série B ali na Chapecoense. Então parece que o Raimar realmente queria ficar. E isso até toma mais força, né? Esse relato de que o Raimar queria ficar no clube do Remo. Com o relato do Ronald de que o Raimar estava chorando muito ali. Enfim, alguns dias antes de sair. Enfim, foi isso que ele falou. Agora sobre o Felipe Gedós. O Felipe Gedós soltou um comunicado nas redes sociais aí. E agradecendo ali pelo ano de 2021. Pela oportunidade de jogar no Remo. Enfim, agradecendo ali a diretoria. A todos os funcionários. Todos ali que trataram ele super bem, a torcida. Enfim, que até nas críticas. Enfim, ele soube aprender com as críticas da torcida. E que agradeceu mais no ano. Agradeceu pelo ano de 2021. E muitas pessoas, muitos torcedores, prontamente já ficaram. Ah, o Gedós saiu do Remo. O Gedós foi pra outro time. O Gedós tá se despedindo. Eu mesmo fui um deles, aliás. Caí na pegadinha. Mas se vocês repararem bem. O Gedós, ele não dá uma despedida, na verdade. Ele dá um até logo. E as pessoas ficaram pensando, né? Será que o Gedós realmente não saiu? Ele vai renovar com o clube do Remo. Mas ele só tá passando uma pegadinha. Passando a perna nos torcedores. Dizendo, ah, obrigado pelo ano de 2021. Ano de 2022 tem mais, né? Foi isso que ele falou, pelo menos. Ano de 2022 vem aí. Enfim. Então, será que ele vai ficar? E aí é o mistério do Gedós. Quero que você comente aqui. O Gedós, ele fica ou ele sai? Você acha que foi uma carta de despedida mesmo? Ou isso foi uma pegadinha nos torcedores? E o Gedós realmente vai ficar pra 2022 pra jogar aí com o clube do Remo? Quero que você comente aqui. De qualquer forma, isso pegou muitos torcedores. E até jornalistas estão especulando aí sobre se o Gedós fica ou se o Gedós sai. Vamos esperar aí o anúncio oficial do clube do Remo. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comenta e compartilha. E checa aí se você tá inscrito. Ativa o sininho. Deixe seu like aí porque é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.